Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês a atualização do Elite Motos 2, rapaziada Clima aí de Copa do Mundo, família, então, mano, dá um liguzão pra vocês aí, ó, já tamo aqui de camisa do Brasil, né, rapaziada Olha a minha motoca ali, CastJ6, família, ó, dá um ligue, bandeirinha do Brasil Rapaziada, tamo em clima de Copa no game, mano, então, bora sair aqui da câmera, rapaziada, ó, do meu celular, ó, fechou Olha aí pra vocês aí, família, ó, as bandeirinhas, a bandeirinha ali, ó, do Brasil, ó, atualização aí da Copa do Mundo, rapaziada Então, mano, eu quero ver todos vocês aí atualizando o jogo, beleza? É, a atualização tá na descrição pra vocês aí, já atualiza o game, rapaziada, que o bagulho tá da hora, hein, mano Imagina quando o modo online estiver atualizado também, né, rapaziada? Ó, dá um ligue na MSTJ aí, família, ó, já no clima de Copa, né, rapaziada, tá ligado, mano, ó, bora dar aquele cortão, ó Só pra comemorar, rapaziada, a vitória do Brasil hoje, 4x1 em cima do Japão Toma, só pra comemorar, família Então, vamos comentar muito aqui embaixo a hashtag Brasil Beleza, família? Então é isso, rapaziada, dá um ligue, ó, na câmera aí, ó Na primeira pessoa fica mais show ainda, mano, essa atualização, ó, dá um liguezão Bora colar lá na quebrada, rapaziada, ó Ó os bot aí, ó, bora passar devagarzinho, né, rapaziada, sem cortar giro Se nós vão querer embaçar na nossa, né, família? Tá ligado, aqui nós já cortamos, ó Quero ver pegar, fi, ó, longe deles, cês tá ligado, né, rapaziada, nós desenrola, mano Então, família, ó, atualização aí de Copa do Mundo, jogo tá todo, mano, brasileiro, tá ligado? Cê é louco, fi, vai Brasil, hein, rapaziada, cê é louco, mano Cês gostaram da vitória do Brasil aí hoje? 4x1 em cima do Japão, hein, mano Cê é louco, ó a quebrada aí, como é que tá, família, ó Se liga, rapaziada Ó XJ6 no desacato, família, no desacato, mano, ó, os bota nem viu, rapaziada Daqui a pouco nós vai dar uma fuga deles Cês aí vê, ó, quebrada aí, rapaziada, em peso, ó Dá um liga, deixa eu botar na primeira pessoa aqui de novo, ó Dá um liga, rapa, ó Esse fitinho ali do Brasil Eita Cês viram, né, família, o bagulho tá como? Ó, bora cortar na quebrada, rapaziada, ó Então toma Só corte, só corte, ó Tá ligado, bora lançar aquele grauzinho, rapa Ó Só grau e corte, fi, tá ligado Ó, então toma, rapa Você é louco, a bicha sobe fácil, né, mano Tá maluco, ó Chama, meus parceiros Rapaziada Que atualização bacana, hein, mano Nossa senhora, mano Quebrada aí toda enfeitada, né, rapaziada Da Copa do Mundo aí A sua quebrada tá enfeitada? Comenta aqui, mano Tá ligado, ó Rapaziada O jogo tá bacana demais, mano Ó o Fusquinha, ó Bora passar aqui então, rapaziada Daquele jeitão, ó Eita Bora passar aqui, família Daquele jeito E, rapaziada Chegou coisa nova também Deixa eu estar descendo aqui, ó Câmera primeira pessoa, beleza? Deixa eu descer da motoca Olha aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês, ó Então tem a câmera primeira pessoa também Agora pra gente, rapaziada Olha que bacana Um jogo bem realista E o Elite Motors é o melhor jogo, mano De moto Brasileira, né Pra celular, né, rapaziada Tem até o modo online Só que eu não sei se o modo online Está funcionando, beleza? Eu acredito que não Porque o Susan falou que ia trazer uma atualização, né Mas, enfim Vamos pegar a moto aqui E bora, rapaziada E vamos que vamos, mano Vamos sair no grau aqui, ó Quero ver o que vai pegar, hein, rapa Ó Só cortão, filho Chama Tá ligado, meus parceiros Ó Ó Bora lançar então, rapaziada Aquele grauzão de perna cruzada Ó Toma o grau de perna cruzada, ó Ó, cadê, ó Perna cruzada, rapa Ó Aí você toma, filho, tá? Aí você toma Chama, meus parceiros Tá ligado que nós estamos no desacato, filho Ó Quero ver quem pega, tá? Bora lançar aqui então, rapaziada O pé no banco, ó Ó Grauzeiro e pé no banco, filho Você já sabe, já Esqueça tudo Olha aí, rapa A primeira pessoa desse jogo Nossa, mano Muito linda, velho Merece corte Merece, ó Então toma, meus parceiros Tá ligado, ó Rapaziada Tô só tentando aqui, mano Pra ver se a gente vê Alguns polícia Alguns bota Pra gente lançar a fuga Nos polícia, hein, mano Lembrando, rapaziada Que isso aqui é um jogo, tá? Não vai fazer isso aí Na vida real Pelo amor de Deus Vamos respeitar aí Nossa polícia, né? Tá ligado, né, rapaziada? Isso aqui é só uma ficção, mano Beleza? Ó Bora ver se a gente vê Uns polícia aqui, rapaziada Ó Bora cortar tudo, filho Ó Só vamos, né, meus parceiros Marcha no que é Tomou Tá ligado Esqueça Então, rapaziada O videozão foi esse daí, beleza? Um vídeo bem rápido pra vocês Tá ligado, família? O Elite Motos aí, mano Tem várias atualizações E conforme as atualizações Vou trazendo pra vocês, tá, rapaziada? Então, atualização aí Que foi, mano, ó É... Atualização aí do Brasil, né, rapaziada? Tudo enfeitado aí, mano Dá um liguzão aí, rapaziada, ó Tudo enfeitado do Brasil É isso, rapaziada Eu tô indo nessa Um forte abraço, meus parceiros Tamo junto Até a próxima E valeu, rapaziada Tamo junto